Fala galera, beleza aí? Romerov aqui pra mais um vídeo, mais um videozinho aqui de PUBG Lite aqui na versão de computador. Galera, tô caindo aqui, nossa tem um cara aqui junto comigo. Antes de eu cair cara e começar a treta, peço que você aí deixe like nesse vídeo, demorou? Teu like é muito importante pra divulgação do meu canal, tá certo? Então se você quiser fazer a gentileza na verdade de deixar um like aí, eu ficaria bem feliz, demorou? Se você não assistiu no canal, mano, se inscreva no canal pra não perder nenhum conteúdo de PUBG aqui no canal. Aqui eu gravo qualquer tipo de PUBG, mano. PUBG da Steam, PUBG de celular, PUBG... Qualquer tipo de PUBG que sair, eu tô gravando aqui pra vocês, conteúdo aí focado em PUBG, demorou? Então, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá certo? Tamo quase chegando aí a 3.600 seguidores no canal e seria uma honra ter você aqui juntamente com os que aqui estão, tudo bem? Então galera, esse assunto que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo é um conteúdo de introdução, tá certo? E de complementação no decorrer dois dias. Por que eu tô falando isso, cara? Porque, pra quem não sabe, essa atualização aí que vai vir, né? No mês de julho, praticamente, praticamente não, né? Todo mês aí, o PUBG, ele tá lançando atualizações novas, tá certo? Então pelo menos uma vez por mês aí, o jogo tá saindo. Mês passado, no mês de lançamento, teve duas atualizações. Agora, no primeiro, é... Primeira semana do mês de julho, né? Dia 4 de julho, vai ter uma atualização que vai vir, né? Vai abrir atualização aí. Vai abrir o jogo pra Índia, mano. A Índia é um mercado muito, muito forte do PUBG, tá certo? Pra quem conhece aí o PUBG Mobile, mano, lá é uma coisa absurda. É uma febre muito louca. Então, é um jogo muito jogado lá. Então, esse é um mercado muito importante pros desenvolvedores do jogo. Então, eles não vão dar mole, beleza? Então, é de muita, muita importância que essa atualização, né? Dê certo lá, né? Porque aí o jogo vai pegar força mundialmente. E aí, nós podemos também tirar uma lasquinha de proveito sobre isso, né? Então, assim, eu acredito que essa atualização, ela vai vir com qualidades. Não em partes de skins, armas, essas coisas. Mas, sim, a parte de correção de bugs, tá? Então, eu não sei vocês. Vocês podem colocar nos comentários aí de vocês aqui, né? Nos comentários desse vídeo que eu vou estar respondendo a todos, tá certo? Mas, eu vou arriscar, galera, né? Vocês podem arriscar aí também. Que a atualização que vai vir aí, mano, é a correção de bug, né? Vai ser liberado pra indie, como eu havia dito anteriormente, né? Mas, eu acredito que eles vão corrigir aí esse bug do som. Eu acredito que eles vão fazer isso nessa atualização. Porque, como eu disse, é uma atualização muito importante. É um mercado muito grande que eles já tem, né? Então, a confiabilidade das pessoas que jogam são alta nesse jogo. Então, eles não podem dar mole, não podem vacilar nisso, tá certo? Então, assim, eu chuto, chuto bem, tá? Que eu acredito que eles vão melhorar esse bug do som. Pra essa atualização aí da India. Consequentemente, nós vamos também ter, né? Um benefício. Porque nós vamos também sair beneficiados por isso. Peço que vocês coloquem nos comentários, tá certo? Que tipo de atualização ou correção de bugs você acredita que vai vir também pra essa atualização aí do dia 4 de julho, tá certo? Na India. Consequentemente, atualizando o jogo, vai atualizar pra todo mundo, né? Que já possui o game. E a tendência é que o jogo cada vez mais fique com qualidade. Beleza? Cara, o que vai mudar certamente eu não sei. Isso é uma expectativa, galera. Então, eu acredito que essa atualização aí vai sair de madrugada, tá? Eu acredito também que vai ser pro dia 4 ao dia 5, tá? Muitas pessoas estão falando do dia 3 para o dia 4. Na madrugada do dia 3 para o dia 4. Eu não acredito nisso. Eu acredito que dia 4 de julho, né? Às meia-noite, tá ligado? Ou 11 horas da noite, eu não sei. Eu acredito que seja 11 horas da noite do dia 4 de julho até umas 4, 5 horas da manhã. Talvez até 6 horas da manhã. Porque é uma atualização bem grande. Um servidor muito grande que vai ter que estar lá pra habitar essa galera toda que vai estar jogando. Tá certo? Então, eu acredito que seja uma das maiores atualizações já feitas no PUBG. Demorou? No PUBG Lite, né? Vamos complementar aí o nome do jogo. Eu acredito que vai ser uma atualização bem, bem importante. Bem... Que vai diferenciar, mano, o jogo antes e depois dessa atualização do dia 4 de julho. Beleza? Então, eu acredito que quarta... Dia 4, às 11 horas da noite, tá certo? O jogo vai ficar off. E provavelmente até umas 6 horas da manhã do dia 5 de julho. Esse jogo vai estar aí sendo... Relançado não, né? Mas os servidores vão ser liberados aí pra gente poder estar jogando, né? A atualização nova do dia 4. Demorou? Mas então, cara, o vídeo é esse. Peço que você aí deixe um like nesse vídeo. Você se inscreva nesse canal humilde. Demorou? Coloque a sua expectativa do que vai mudar nessa atualização, tá certo? Porque sempre vem alguma coisa a mais, né? Na liberação de um país. Então, em qualquer país que foi liberado, sempre teve alguma correção. Principalmente correção. Dificilmente vem melhoramento de skins ou veículos novos, armas novas, possibilidades novas. Eu acredito que não venha. Mas a correção de alguns erros, eu tenho certeza que vão vir junto com a atualização aí da Índia. Beleza? No mais é isso, galera. Se você gostou do vídeo e da informação, crie uma expectativa aqui nesses comentários. Beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu. Falou. Tamo junto. Fui.